E aí, tudo em Riba? Eu sou o Matheus Menezes e hoje eu vou ensinar vocês a como criar uma textura do sofá Chester Field aqui no Blender. Vamos lá pessoal, o primeiro passo é criar um Plane, Shift A, Mesh, Plane e vamos rotacionar ele no eixo 1X, RX 90 para ele gerar 90 graus. Vou botar aqui na visão frontal, GZ e vou subdividir ele aqui algumas vezes, 5 tá bom. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos primeiramente selecionar tudo aqui, modo de edição, Edit Mode, vem aqui em Face, Poke Face, beleza? Ele vai ficar assim, sem tirar a seleção, só apertar Alt e J, beleza? E agora, quando ele formar esses losangos aqui, nós vamos botar em Face, em Poke Face mais duas vezes, beleza? E ele vai ficar assim, pode tirar a seleção clicando fora. E aqui no modo de vértices, nós vamos clicar nesse aqui do meio, o primeiro, certo? E a gente vem agora aqui em Select, Select Similar e essa quarta opção aqui, Amount of Connected Edges. E ele vai selecionar todas as edges centrais aqui, parecidas com essa, tá bom? Com elas selecionadas, nós vamos vir aqui em Ctrl Shift B e puxar um pouquinho assim. E vai formar essas bolinhas aqui, beleza? Agora vamos vir aqui no modo de faces, vamos apertar Alt e J, e vai aparecer essa janelinha aqui, nós vamos clicar em Instruct Face Alone Novels. E vamos puxar ele assim para trás. Ainda com elas selecionadas aqui, vamos de novo em Alt e J, e de novo nessa mesma opção, e vamos puxar ela para frente, beleza? Não tiramos a seleção ainda, e vamos apertar Ctrl mais, duas vezes, o mais do teclado numérico. E ele vai ficar selecionado tudo assim, tá bom? Assim. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui e colocar Individual Origins. Vamos apertar S e reduzir ele assim. Tranquilo? Podemos tirar a seleção e voltar para o modo de objeto. Vamos clicar com o botão direito em cima do nosso objeto e dar um Shade Smooth. E ele aqui já criou a nossa texturazinha. Se você preferir, podemos vir aqui no Modifier e adicionar um Subdivision Surface. E eu vou colocar aqui em 2, vai ficar mais suavizinho. E nós já conseguimos criar aqui a nossa textura, tá certo? Vamos agora criar um material para ela, para ficar mais bonitinho. Então, eu vou puxar aqui a nossa janela dividida em 2, vamos vir aqui nesse botãozinho e botar em Shade Editor. Tranquilo? Vamos entrar aqui no modo de LookDev. Com o nosso objeto selecionado, vamos dar um Leo e criar um novo material. Certo? O que é que nós vamos fazer? Algo muito simples aqui. Vamos jogar uma textura, duas texturas para cá. Eu já estou com as minhas texturas abertas aqui. Vou puxar a Diffuse para cá. Vou dar um Ctrl T para abrir essas duas janelinhas. Textura Coordinate e Mapping. Lembrando que para esse Ctrl T funcionar, você tem que estar com o Node Angle lá nos addons. Ele ativa, tá certo? Vamos puxar aqui a escala e vamos estar mais ou menos em 10. 10 ficou muito, né? Vou colocar aqui mais ou menos em 8. Assim, acho que fica mais legal. Agora nós vamos abrir a textura de Normal. Ela está aberta aqui. Vou puxar ela para aqui no nosso Blender. Aqui onde tem Color Space, vamos deixar Non Color. E vamos dar um Shift A e colocar Normal Map aqui. Color, Normal Map e vamos ligar aqui em Normal. Ainda não está legal porque a gente tem que ligar o nosso Map aqui. E você já nota aqui que ficou umas texturas aqui. Legal, né? Último passo aqui que nós vamos fazer. Nós vamos criar um Column Amp. Column Amp aqui. E vamos ligar esse Column aqui. E esse Column Amp em Halfness. Ele ficou um textura meio brilhoso, não é isso que a gente quer. Então eu vou pegar esse branco, clicar nele aqui. E vou puxar ele mais para baixo aqui, até ele ficar... Aliás, nós vamos pegar no preto e vamos deixar ele mais branco. Assim. Beleza? Lembrando que quanto mais preto, mais brilhoso. Quanto mais branco, mais fosco. E é o fosco que a gente quer. Vamos voltar aqui para a 3D Viewport. Vamos entrar aqui no nosso Cycles. E botar aqui em GPU. E está no modo de render aqui. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma luzinha aqui para que fique... Mais legal, né? Então Shift A. E vamos criar uma luz. Luz, uma Area Light. E vamos posicionar ela. Mais ou menos aqui. Beleza? Aumentar um pouquinho a força dela aqui. Aumentar um pouco mais distante. E aumentar ela um pouco mais assim. Podemos até reduzir um pouco mais essa... Esse espéculo aqui. Para que o brilho não fique tão forte. Está certo? Beleza, pessoal. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Dar o like e ativar o sininho das notificações. Para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.